O ex-governador Neudo Campos retornou para o hospital Lote Iris, em Boa Vista, no sábado, dia 25. Neudo Campos passou quatro dias na cela da Polícia Federal de Pacaraima. Ele conseguiu a transferência por meia de um habeas corpus. Campos é marido da atual governadora de Roraima, Sueli Campos. Ele é condenado a cumprir penas de 10 anos e 8 meses por envolvimento no escândalo dos gafanhotos, esquema de corrupção que consistia no cadastramento de funcionários fantasmas na folha de pagamento do Estado.